Bom, esse é o Xbox Series S e eu vou configurar aqui juntinho com vocês. Mas antes, eu irei mostrar o controle do Series S e o outro controle do Xbox que eu estava utilizando no PC para vocês poderem ver aí a diferença dos dois controles. Esse é o controle que eu estava utilizando no PC, que ele é muito bonito, aí na cor preta. E esse aqui é o controle do Xbox Series S e você observa que tem esse botãozinho aqui a mais. São dois controles muito bonitos e também bem parecidos. Aqui você observa que não é completo essa parte aqui das setinhas. Já nesse aqui é todo completo, que acaba sendo melhor na hora de utilizar. Aqui na parte traseira, nós temos algo bem parecido também. O que muda mais é a questão da cor do dispositivo. Aqui na parte traseira, nessa outra parte, você observa também algo bem parecido. Isso na questão da estética. Estou mostrando a questão da estética dos dois controles aí para vocês. Eu vou mostrar depois também as diferenças dos dois. Beleza! Vou deixar aqui os dois controles do Xbox, aqui bonitinho em cima da mesa. Bom, já conectei o Xbox Series S aqui no meu monitor. É bem tranquilo para poder conectar qualquer dúvida que você tiver na hora de configurar aí o seu Xbox. É só deixar aí nos comentários. Beleza! Já conectei na tomada, já conectei aqui no monitor e vamos ligar essa belezura. Olha só como é bonito. Rapaz, é bonito demais. Beleza! Vamos apertar, ó. Caramba! Assim deu, meu amigo! Assim deu! Isso é maravilhoso. Vamos esperar. Vamos ver se foi. Vamos ver se foi. Eu acho que tem que ver aqui, ó. Ó. Caramba! Foi! Foi! Vamos apertar aqui e sair. Ó, tá no HDMI direitinho do Xbox. Aqui configurando pela primeira vez. É o meu primeiro Xbox, então eu tô muito feliz. O meu outro console era um PS2. Então imagina a evolução, meu amigo. É a evolução gigante! Viu? Ó. Caramba! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, tá carregando. Configure com o aplicativo Xbox, meu amigo. Aqui ele tá pedindo pra baixar aí o aplicativo. Configurar com o aplicativo Xbox. Beleza! Vamos configurar com o aplicativo Xbox. Vamos baixar, vamos procurar lá. Vamos procurar. Xbox App. Então vamos aqui no smartphone. Ó, Xbox App. Tô utilizando justamente aí um smartphone Android. Ó, tá aqui. Xbox App. Aí eu vou instalar e aqui ele tá pedindo. Ele tá pedindo pra poder utilizar. Aí eu vou baixar aqui. Eu poderia ter baixado antes. Poderia. Mas, tudo bem. Beleza! Tem problema não. Ó, tá baixando aqui. Xbox direitinho aqui no meu smartphone. Você vai ali na Play Store e também na Apple Store pra poder baixar. Apple Store, caso você tenha aí um iPhone. E também aí a Play Store, caso você tenha um Android. Então vamos esperar. Vamos esperar. Ó, já foi, meu amigo. Já foi, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, direitinho. Ele tá pedindo o quê? Gerencie seu console com seus amigos. Configurar o console. É o que eu quero. E ele pede, ó. Insira o código na TV. Tem esse código aqui. Cada um tem o seu. Beleza! Vamos configurar aqui o código. Conectar. Conectando-se ao console. Durante o uso do app. Direitinho aí pra poder mostrar pra vocês. E vamos aguardar. Vamos ver se muda alguma coisa. É pra mudar. É pra mudar alguma coisa. Ó. Conectar. Tá conectando novamente. Aí direitinho. Vamos esperar. Conectado ao seu console. E nós estamos onde? Vamos mostrar aqui tudo do aplicativo. Pra você poder observar também. Beleza! Confirme o seu idioma e localização. Português, Brasil. Nós estamos onde? No Brasil. E eu vou conectar aqui agora. Aí a rede Wi-Fi. Pra poder utilizar. Vamos aqui conectar a rede Wi-Fi. Conectando aqui a rede Wi-Fi. Acabei tirando a capinha. Pra poder ficar mais bonitinho. Na hora de mostrar aí pra vocês. Que a capinha, meu amigo. Rapá, a capinha já tá ficando amarelada. Você compra aquelas capinhas transparentes. Ela já fica amarelada. Seu console está online. Próximo. Agora vamos esperar. Né? Vamos esperar. E lembrando. Se você ainda não é inscrito aqui no canal. Ó. Já se inscreva. Deixa aquele like. Comenta de onde você está assistindo esse vídeo. E comenta também o que você gostaria de saber sobre o Xbox Series S. Que eu vou criar muito conteúdo sobre ele aqui no canal. E eu estou muito feliz ter conseguido adquirir esse videogame. Que é bem poderoso aí de última geração. Maravilhoso demais. Beleza. Vamos atualizar? Vamos atualizar. Economia de energia. Beleza. Escolhi o modo de suspensão. Economia de energia. Menor consumo de energia. Se inscreve 20 vezes menos do que o modo de espera. É ecologicamente correto. Próximo. Próximo. Atualização automática. Próximo. Ligar recurso. Ligar recurso. Ativar mesmo assim. Vamos ativar mesmo assim. Ó. Agora vamos entrar com o perfil Xbox. Vamos entrar com o perfil do Xbox. Esperar carregar. E aqui provavelmente ele irá pedir para eu conectar a minha conta, né? Então vamos lá conectar a minha conta direitinho. Vamos conectar. E aqui você pode observar na tela aí do monitor. Que está atualizando. Continuar a configuração em seu dispositivo móvel. Ó. Etapa 1 de 3. Baixando 72%. 73%. Até que é bem rápido. Seu console reiniciará durante a atualização. Beleza. Eu deixo ele reiniciar. Tem problema não, viu? Tem problema não. Bom. Eu já conectei aqui a minha conta, né? A conta aí do Hotmail direitinho. E aqui ele pede. Preferência de segurança de entrada. Aqui ele fala sem barreiras. Nesse Xbox outras pessoas podem entrar para você. Ver seus dados em paz do web. Que ouça sua conta Microsoft. Mudar suas configurações. Pedir minha chave de acesso ou bloquear. Eu vou botar pedir minha chave de acesso e agora eu sou mal, meu. Vamos aqui, ó. Deseja ser conectado automaticamente quando eu ligar o seu Xbox? Pode ser. Pode ser. Ele pediu. Adicionar membros da família a esse console? Eu posso adicionar membros a essa família. Eu vou ignorar aqui. Depois eu faço isso. Como utilizando seus dados? Beleza. Beleza. Se eu não aceitar, eu não vou conseguir utilizar. E aqui, ó. Dê o nome ao seu console. Eu vou botar aqui, ó. TD de versão. Vai ser TD de versão, meu bem. Isso aqui vai ser a TD de versão. Xbox da sala de estar. Xbox do quarto. Xbox do porão. Aqui ele fala, né? Para você poder colocar a sugestão. Xbox da sala de estar. Xbox do quarto. Xbox do porão. Eu só tenho um. Então não vai fazer muita diferença ter que colocar esse aqui não, viu? Aí fazer diferença não. Porque eu só tenho um. Só vou ter um mesmo. Então, ó. TD de versão. Esse é o TD de versão. Próximo. Qual dos aplicativos você deseja seu console? Qual dos aplicativos? Ó. Eu posso colocar o YouTube? Posso colocar o YouTube. Posso colocar Netflix, Spotify, Prime V. Rapaz, dá para achar muita coisa. YouTube. Está lá o YouTube. Netflix. Está lá a Netflix. Será que eu quero assistir a Netflix depois? Spotify. Vamos? Vamos para o Spotify? Ó. Disney. Disney eu não tenho. Disney eu não tenho. Quiser me patrocinar aí o Disney Plus? Eu aceito. Star Tweet. Tweet importante. Que nós iremos fazer muita live aqui no canal. Muita. Só. Só. Vou conectar esse aqui também. Beleza. Esse aqui também. Filmes e TVs. Tranquilo. Próximo. E vamos aqui apertar agora em próximo. Tem que ter algo errado. Tá bom. Tem nada não. Deu errado. Esse console será utilizado por crianças? Sim. Por mim. Beleza. Vamos lá. Vamos esperar. Amigos sugeridos. Eu posso colocar encontre os amigos. Ó. Adicionar de amigos. Amigos sugeridos. Eu tenho um monte de amigos sugeridos aqui. Que eu nem conheço. Eu nem conheço esses amigos sugeridos. Mas vamos aqui. Eu vou botar, ó. Amigos sugeridos. Não. Não, meu amigo. Não, não, não. Na Steam. Eu posso fazer isso depois. Eu posso fazer isso depois. Tudo pronto. Finalmente. Tudo pronto. Foi. Ó. Explora o aplicativo com o console atualizado. Ó. Ó esse aqui. Você sabe. Isso aqui é maravilhoso, meu amigo. Isso aqui é maravilhoso. E eu vou assinar hoje o Game Pass. Pra poder baixar um monte de jogo. Mostrar aí pra vocês. Criar muito conteúdo. Ó. Ó o jogo que eu tô doido. Ó o jogo que eu tô doido pra poder jogar, meu amigo. Forza Horizon 5. Ó. Vamos baixar. Lá pro TD de versão. Porque é o único. Ó. Ó a TD de versão. Verificando. Ele tá verificando justamente agora as configurações. Então é bem tranquilo pra poder configurar. Bem-vindo, TechDules. Bem-vindo. Obrigado, viu. Obrigado. Obrigado. Fico feliz, ó. Já reconhece. Já me reconhece. E ó. Ele pede o quê? Vamos pegar aqui agora o controle pra poder aí utilizar. Ó. Vamos focar o controle. Vamos apertar, ó. Ó. Foi. Ó a luzinha. Ó a luzinha. Ó a luzinha. E eu posso apertar aqui. Ele pediu pra apertar o A. Vou apertar o A. E foi. Apertei o A. E foi. Ó. TechDules. Agora vamos esperar, não é mesmo? Vamos esperar. E lembrando, caso você ainda não seja inscrito aqui no canal. Ó. Já se inscreva pra poder ajudar. Já comenta aí o que você gostaria de saber. Aqui nós temos, desculpa, seu próximo jogo favorito. Xbox Game Pass Ultimate. Inclui mais de 6 jogos, mano. Pra PC, console, smartphone, tablet, sua assinatura AirPlay. E Xbox Live Gold. Para jogar online com os amigos. Curta jogos online. Beleza. Eu tenho outros planos. Tenho outros planos. Eu posso colocar aquele ali, que é o melhor valor. É o Ultimate. Eu posso colocar esse aqui. Que é o Game Pass para console. E posso colocar esse aqui. Eu vou acabar colocando o Ultimate. R$44,99. Eu posso colocar esses outros, se quiser. Mas que já inclui tudo. Vamos lá. Participe agora. Vamos participar. Que agora o negócio é complicado, meu amigo. Agora nós temos que colocar isso aqui. Maravilhoso esperar. Você já tem esse item. Eu já tenho esse item de quando, meu amigo? Participe. Eu tenho um quando. Quando é que eu assino esse negócio? Que eu não sei. Há um saldo? Que saldo? Há um saldo? Que saldo? Não, obrigado. Localizar as melhores configuras sobre sua TV. Vamos lá. Manter configuração. Você pode ver isso. Então está tudo certo. Se a tela voltará, a última configuração é tomar. Vamos ver se agora vai. Continuar. Leve para a página inicial. Agora vai. Agora para a página inicial. Dicas rápidas. Xbox Game Pass. Temos aqui o Xbox Story. Configurações. Assistência do Xbox. Acessórios Xbox. Amigos e atualizações. Prepare-se para Rainbow Sex Extraction. Jogue Day Azulka. Recurso de acessibilidade. Meus jogos e apps. Story. Cara, isso aqui é maravilhoso. Maravilhoso. Eu estou bem feliz por ter conseguido adquirir esse console. Criar muito conteúdo aí para vocês. Aí as gameplays aqui no canal. E também lá na roxinha, meu amigo. Teremos conteúdo também na roxinha. Viu? Teremos conteúdo na roxinha. Será maravilhoso. Ó, Game Pass. Minecraft. Mapa grátis. O Echo Generation. Cara, eu vou instalar depois o Forza. O Forza é maravilhoso. Forza. 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 Ó, Forza Horizon 5. Isso aqui é incrível. Porque esse jogo tem no Game Pass. Ou seja, você pagando uma assinatura, você tem aí vários jogos. Então compensa muito. É o que eu vou fazer. É, vamos ver. Mas vamos ver se vai dar certo. Ó, eu quero esse. Eu quero esse. Por que que não tá indo? Por que que não tá indo? Vamos ver por que que não tá indo. Ó, eu tenho esse item desde quando, meu amigo? Desde quando? Vamos ver se vai dar certo. Ó. Eu vou assinar isso aqui depois. Eu vou verificar por que que tá dando errado. Eu tenho, mas eu não tenho. Como é que é isso? Eu tenho, mas eu não tenho. Mas beleza. Esse vídeo foi justamente pra poder configurar também aqui o Xbox. Mostrar mais detalhes aí. Seu controle precisa ser atualizado. Então vamos atualizar o controle. Mantenha o controle móvel e ligado. Aplicando as atualizações. Tá? Aplicando as atualizações aqui do controle. Então é isso, pessoal. Esse foi justamente o vídeo configurando aqui o Xbox Series S. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, já deixa aquele like, se inscreva no canal e ative as notificações pra não perder nenhuma novidade. Lembrando, é sempre bom estar junto com você aí do outro lado da tela. E teremos muitos vídeos falando sobre aquele carinha ali. Olha que belezura aí de videogame. Ele é muito bonito, meu amigo. É muito bonito mesmo. Criar muito conteúdo sobre ele aqui no canal. Então não deixe de entrar aí no nosso grupo, né? O nosso grupo da comunidade aí do canal. Tem todos os links na descrição. E também de nos seguir nas redes sociais. Que eu posto muita coisa legal. E também, caso você tenha interesse em adquirir aquele videogame, o Xbox Series S. E também o Xbox Series X. Vou deixar o melhor link, o melhor preço na descrição. Pra você poder adquirir aí o seu videogame com o melhor preço do mercado. Lembrando, temos também aí o nosso grupo de ofertas. O TDL Fast, onde todos os dias eu posto as melhores promoções. Pra você poder comprar aí os seus produtos com o melhor preço do mercado. E receber no conforto aí da sua casa. Ó, ali tá pedindo, se eu apertar. Vamos lá, tá aplicando aí a atualização aqui no controle do Xbox. Vamos lá, vamos lá. Olha que coisa boa. Aqui ó, tá atualizando. Então eu recomendo que você atualize aí o seu controle. Ó, ele fica piscando no momento que tá atualizando. E esse controle é muito bonito. Ele é bem confortável na hora de utilizar. Uma coisa bem legal é que eu já tenho outro controle também, né? A cor diferente é legal demais pra poder jogar aí com alguém. E na parte de baixo nós temos algumas conexões também. Beleza! Tá próximo aí a aplicar atualização. 91% e 93%? Tá pertinho demais. Pertinho demais. Mas já comenta o que você gostaria de saber sobre o Xbox Series S. Criar muito conteúdo sobre ele. Atualizando, mantém o controle móvel e ligado. Importante, viu? Tá atualizando o controle. Deixa o controle móvel e ligado. Mantenha para abrir aí a Twitch. Ó, fechar. Fechar. Forza Horizon 5, Forza Horizon 4. Tem vários jogos bem legais aqui. Vários jogos bem legais mesmo. Ó, direitinho. Perfeitamente, ó. O DIT 4, DIT Rally 2.0. Forza Horizon 4, Lonely. Então, vários jogos. Então, é isso, pessoal. Ó, ó esse aqui. Isso aqui é a tela inicial. Você pode ver o Game Pass, Event, Amigos, Apps. Adicionar. Maravilhoso. Vou criar mais conteúdo sobre o Xbox Series S aqui no canal. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, já deixe que like, se inscreva. Ative as notificações para não perder nenhuma novidade. É sempre bom estar junto com você aí do outro lado da tela. E eu te vejo lá no próximo vídeo. E aí E aí Tchau, tchau.